Olá pessoal, então tudo bem? Feliz Natal! Feliz Natal pra vocês e um próspero ano novo! Então, eu sou a Chiara, estudante Angola na Inglaterra e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o Natal, já que estamos no dia de Natal para uns começou a L0, para os outros esta manhã o importante é que estamos aqui para comemorar o Natal Ok pessoal? Primeiramente eu quero falar que o Natal é um momento muito especial porque nós celebramos o nascimento de Cristo, não que tenha nascido nesta data mas é uma data simbólica por esta razão, então de alguma forma mais do que os presentes mais do que as penas materiais, a luta pelo bem material, é o amor entre as famílias, é a união entre os irmãos e é os presentes, presentes, não os presentes materiais, mas as suas presentes naquele dia ou para estarem contigo para comemorar o Natal. É bem verdade que muitos talvez planearam outras coisas, mas não deu certo, muitos sentem que de alguma forma queriam ter mais coisas, queriam ter o macalhau, queriam ter mais coisas mesmo, mas não conseguiram É para te dizer que o teu Natal é único, não tem que ser igual a demais ninguém o teu Natal, até porque a tua família é única Se você perguntar ou procurar alguém, por exemplo, você olhar para a tua família tu vais ver que não há mais ninguém lá que digamos que está na outra família Como é que eu posso dizer isso? Então eu vou dizer o seguinte, as tuas digitais são únicas, a tua família também é única Ok? Então aqueles que estão aí presentes contigo, aqueles sim vão fazer a diferença, ok? E isso é muito mental, nós é que temos que saber aproveitar, nós é que temos que colocar na mente que eles são únicos e pode sim ser diferente, ok? Vamos lá Outro assunto que eu também gostaria de partilhar com vocês é a competitividade em torno do Natal Todo mundo quer mostrar aquela árvore, a árvore mais tchã, quer mostrar a mesa mais tchã Se você tem, isso é muito bom, é uma maravilha Mas se você também não tem, ou você escolheu não ter Porque há uns que escolheram, mas há uns que não conseguem mesmo ter Não tem problema, o mais importante é a saúde, a família, ok? Então não te sintas excluído, não te sintas que estás a perder alguma coisa Mas não, aproveita a tua família, seja feliz É que temos mesmo que mudar esta mentalidade de O nosso Natal tem que ser assim, 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 não Se é o que estão até neste momento, ok, good, aproveita Tira a melhor parte daí, ok? Se a luz foi, ok, good Tenta, usa velas, vai, começa a criar, cria alguma coisa Seja criativo, ok? E isso é que faz, isso é que torna o nosso Natal único Ok, muitos estão longe da família E se calhar vão passar com amigos, mas isso também é algo novo Então tenta embrace, né? Tenta abraçar essa área e faça algo diferente Eu este ano decidi, o meu Natal também é algo muito diferente Não em casa, então eu depois vou mostrar tudo para vocês, claro Nesse vlogmas, ok? Então, o mais importante é estar com a pessoa que você ama Estar com a família E aproveitar o máximo, ok, pessoal? Então, ama muito Faz o que vocês puderem fazer Não se matem para ter Para mostrar o incrível Enquanto que você sabe que não está por aí, ok? Então, nós somos únicos O mais importante é estarmos em família, com saúde e unidos, ok? E o mais importante de tudo Você faz o teu Natal, ok? Se você reclamar, você está fazendo o teu Natal de reclamações Se você fazer valer a pena Você está fazendo o teu Natal valer a pena Porque o Natal com bolo de laranja ou sem bolo de laranja é Natal O Natal com bacalhau ou sem bacalhau é o Natal É o dia de Natal Então você faz valer a pena, ok? Eu lembro dos meus Natal passados Era mãe e família Toda casa unida E os presentes Abríamos todos na meia-noite Mas agora, hoje é diferente Agora, vou lamentar por causa do que passou Não, não vou Seguir em frente E o Senhor tem o melhor para nós, ok, pessoal? Então foi isso Não te compares Não tenta comparar Não tenta ir buscar Ir na família que tem mais dinheiro E você abandona os teus Não, não faz isso Não faz isso Faça valer a pena, ok? Toma conta dos seus, ok? Nem que você liberar alguma coisa Mas nas tuas possibilidades Não precisa ser um presente tão caro Compre o que tiver Compre o que puder, ok? E que vocês tenham um bom Natal Desejo mesmo tudo de bom Um Natal feliz Um Natal em família Que grandes coisas Grandes uniões Pessoas que já não se viam há muito tempo Possam rever E que tudo corra bem, ok, pessoal? Então um beijo muito grande Tenham um bom dia E este foi o meu vídeo do Natal Claro, né? Não podia deixar os pijamas Oh, olha Outra coisa que eu até já estava aqui a me esquecer Há uns no Natal Usam pijamas Há outros Preferem usar Aquelas roupas mesmo de saída Há uns Preferem usar jumpers Ou Yeah, jumpers Então It's up to you Você faz o teu Natal, ok? Você é o único Você faz o teu Natal E a tua família É que suporta o teu Natal, ok? Um beijo Bye